Bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje nós estamos na escola Pravaler, uma escola técnica profissionalizante na área de saúde, de enfermagem, aqui em Tramadei. O Evanilson, diretor junto conosco, está por aqui e parabeniza os funcionários e também alunos que estão participando, que são vários cursos, porque hoje tem algo diferente na escola. Evanilson, bom dia. Bom dia, Bueno, bom dia a todos do Dimensão, mais uma vez, aqui passando informações na nossa escola. Hoje, então, teremos a festa de três anos, da Pravaler, escola técnica, onde completou os três anos no dia sete, essa semana agora, dia sete de agosto. E hoje, então, a noite a gente vai ter o evento, que vai ser no salão ali, na lancheria, no restaurante, na verdade, Geraldo Santana. E é grande aqui lá, hein? É grande. O pessoal já está lá na organização, né? Agora do evento, que vai ser a partir das vinte e trinta. A gente quer convidar a todos, né? Não é só quem é aluno, né? Funcionário da escola que pode participar. Qualquer um pode vir a participar da nossa festa, que vai ter salgadinhos, vai ter DJ, vai ter... Uma confraternização entre os alunos e quem quer participar, né? Isso mesmo. A gente está vendendo ingressos, né? Diretamente aqui na Secretaria da Escola. Hoje a gente vai ficar com a escola aberta até as 17 horas, onde a gente tem aula, né? Então, quem tiver interesse de participar do nosso evento, da nossa festa, pode estar entrando em contato aqui com a Pravaler. Falar para o telespectador agora do Dimensão, o pessoal que está ligado junto com a gente. O que que a Escola Pravaler desenvolveu em três anos, cresceu? Para que que ela se destina? Hoje eu vejo assim que a Escola Pravaler, ela evoluiu muito, né? Muito rápido. Em três anos, hoje nós estamos com 13 turmas do técnico enfermagem. Só hoje, no sábado, a gente tem quatro turmas aqui na escola. Temos mais o técnico radiologia, que agora, né, deu início, né? Já vai dar início, né? Agora em setembro. Fora os demais cursos, né? Que a gente tem de aperfeiçoamento, capacitação, que são vários. E mais o EJA também, ensino médio também, que a gente tem nas segundas-feiras. E mais especializações técnicas para quem já é técnico de enfermagem. Evanilson, nessas, nesses três anos, assim, de luta, de trabalho, de prosperidade, quantos alunos, quantos adeptos, quantas pessoas estão girando aqui em torno? Hoje, só no curso técnico de enfermagem, a gente tem mais de 200 alunos, né? Distribuído nas 13 turmas, né? Agora temos quatro turmas, as quatro primeiras turmas estão, alguns já entraram, outros estão entrando em estágio na próxima semana, onde nós vamos ter a primeira formatura no dia 15 de março do próximo ano. E as demais turmas, elas são divididas, então, manhã, tarde, noite e sábado também. Ontem à noite, acabei tomando um sopão na casa da minha sogra e conheci uma pessoa que trabalha no residencial da Lu. E ela dizia para mim, bueno, vou ter que ir lá agora para a Escola Pra Valer fazer um curso urgente. Quer dizer, o pessoal que já trabalha em residenciais, em outros locais, tem que fazer alguma coisa sempre. Isso, hoje a gente está com o curso Cuidador de Idosos, né? A gente está com matrículas abertas, que vai iniciar no dia 20 de agosto, onde os alunos vão ter teoria e prática aqui na escola, né? Ter prática no laboratório aqui, a gente está no laboratório, né? E depois vai ter mais umas práticas no residencial, viver melhor também, né? Um tipo um ensaio. Eu só procuro uma opção a mais. Isso, isso. E também temos o técnico enfermagem, né? Para quem trabalha nos lares, né? Que são cuidadores, pode também estar cursando o técnico. Então hoje, só para eu entender, hoje a Escola Técnica Pra Valer em Tramanda oferece quantos cursos? Mais de 10 cursos. Técnico em enfermagem, técnico em radiologia, curso de punção, curso de coleta, análises clínicas, APH, SBV, injetáveis, sala de vacinas. A gente já fez o BCG também aqui o ano passado, né? Agora cuidador de idosos também. E mais alguns cursos também. Especialização técnica, a gente tem instrumentação cirúrgica, urgência e emergência. E também o EJA, para quem não tem ensino médio. Nós somos um laboratório, um dos melhores laboratórios de escolas. Pra valer, tem o Alan Dalma Geral aqui. Temos todo o material, todo o equipamento. E tem uma turma agora, nesse momento. Então, que tipo de curso esse aqui? É o curso técnico em enfermagem, né? Que eles estão com a professora aqui. Uma metade da turma, né? Está aqui fazendo prática no laboratório. Então, aqui o camarada aprende a aplicar uma injeção, a fazer as coisas e sai daqui pronto. Isso. Eles estão agora, então, aprendendo a higienização no leito, né? Banho de leito. Eu estava vendo agora a moça explicar, olha, tem que passar o paninho pra lá, fazer aqui, puxar assim, não pode ser pra frente, tem que ser pra trás. Sim, eles aprendem todas as técnicas, né? Teoria na sala de aula e vêm pro laboratório pra aprender a prática. Colocar em prática, então. Certo. E esse curso que você está abrindo agora, que abriu agora, curso de radiologia, é isso? Isso mesmo. O curso de radiologia é o curso técnico. São dois anos de curso também pra quem faz durante a semana. E pra quem faz ao sábado, são três anos de curso, né? A duração. E vai ter início agora em setembro. Tudo é diplomado por aonde? Pela escola pra valer. Todos os nossos cursos técnicos, especialização técnica, EJAS, todos são credenciados pelo Conselho Estadual de Educação. Você vem e tem o certificado da escola que já vem carimbado, pronto, com diploma, com tudo de lá. É, na verdade, nós credenciamos os cursos, né? A gente é habilitado a dar os cursos. Os cursos saem com diploma, né? Com certificado, todos aqui da escola. Dá pra valer. Ivanilson, quantos funcionários, funcionários, professores, funcionários, nós temos girando aqui dentro da escola? Hoje, no administrativo, a gente tem, administrativo, coordenação, higienização, nós temos cinco pessoas. Só do técnico de enfermagem tem mais de 20 professores, né? Em todas as turmas, porque tem professor que dá aula à noite e que não dá aula de dia, né? Que tem um outro trabalho. Então, tem mais de 20 professores só no curso técnico de enfermagem. Agora, a radiologia vai iniciar também, vai aumentar o número de professores. E o EJA, né? O EJA, cada disciplina é um professor, né? Professor de matemática, professor de física, química. Se correr, vai para uns 40 daqui a pouco. Isso. Acredito que agora, com um técnico em radiologia, vai... E lá no residencial, viver melhor? Lá a gente está com uma equipe, né? Bem completa. A gente tem médico, tem nutricionista, dois enfermeiros, tem técnico em enfermagem, cuidadores de idosos. Temos uma pessoa responsável pela higienização, outra pessoa responsável pela cozinha. Então, a nossa equipe está bem completa lá. Para você ter uma ideia, a Escola Pra Valer tem uma parceira chamada Residencial Viver Melhor. É uma empresa que cuida de idosos, né? É uma casa muito grande, muito bonita, bem no centro de Tramandaí, atrás do hospital Tramandaí, que vai em direção à praia. É um lugar espetacular. Vai contar até com um elevador. Acho que em seguida, né? Isso, isso. Dá pra usar o segundo andar ali em cima. Isso, a gente está trabalhando, então, pra que em breve, né? A gente coloque o elevador na casa, pra que a gente possa abrir, então, o segundo piso, né? Que vai... Isso quer dizer que tem mais vagas, então vai abrir mais vagas. Então, o pessoal pode entrar em contato? Pode entrar em contato pelo meu telefone mesmo, né? Que é o 997012483. 983, meu telefone, meu WhatsApp. E pode estar ligando direto pra casa, que é o 21840051. Vamos nesse da casa de novo, 21? 21840051. Esse é o telefone lá da casa. Cara, muita coisa boa. Essa semana a gente vai estar lá no residencial, tá? E vai mostrar um pouquinho mais de lá. Pra você conhecer uma casa que cuida, né? De alguém da sua família com carinho e com segurança. Com carinho e com segurança. Tem tudo lá. A gente fala de semana. Tá? Vanilson, mais um ano, então. Terceiro ano pra valer hoje, né? Hoje é a nossa festa, né? Quem não entrou em contato ainda com a escola, pode estar entrando em contato. O telefone aqui é o 2145 1308. 2145 1308 daqui. Isso. E o WhatsApp é o 993699315. Pode estar entrando em contato, comprar o seu ingresso. Pode participar também. Vai estar bem bom. O ano passado estava muito bom, né? A nossa festa. E esse ano vai estar melhor ainda. Vida boa. Vanilson, parabéns. Bom bolo. Bom bolo. Deve ter um bolinho lá, né? Vai ter um bolinho. Obrigado. Bom, eu vou pedir pra Vanilson bater uma foto da festinha. Boa. Pra gente botar no jornal semana que vem. Vamos. Vamos fazer vídeos, vamos fazer fotos. E a gente vai publicar nas redes sociais aí. E no Dimensão também. Escola pra valer. Técnica profissionalizante em área de saúde. E o residencial viver melhor em Tramadei. Ok? Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Terceiro ano, hein? Não é pra qualquer um. E cada ano que passa a coisa cresce. Rapaz, entrar nesse prédio maravilhoso aqui é muito bom. Ver a coisa andar de manhã. Tu vê, tá frio lá fora. Mas bota frio lá fora. Temos com uma temperatura aí de 10, 11, 12 graus. E aqui dentro tá um quentinho, um calorzinho. Mas tá bom. Obrigado, Bueno. Obrigado. Bom fim de semana pra todo mundo. Feliz Dia dos Pais. Tá bom. Ok? Pra você que tem papai. Feliz Dia dos Pais. A gente volta semana que vem. Daqui ou de lá. Feliz Dia dos Pais.